Se o senhor me permite, e fazer aqui um comentário sobre uma PEC que está sendo discutida no Senado Federal, é a PEC 34 de 2021. Essa PEC trata da possibilidade de que parlamentares sejam investidos no cargo de chefe de missão permanente ou temporária no exterior, ou seja, embaixadores, sem que com isso percam os seus mandatos parlamentares. Eu não preciso dizer como diplomata de carreira que sou, aliás, queria aqui fazer um parênteses de cumprimentar todos os colegas diplomatas que foram ontem promovidos, especialmente aqueles da minha turma de 2007, do Instituto Rio Branco, e que agora chegam ao nível de conselheiro, mas eu gostaria de expressar realmente a minha preocupação com essa PEC, porque o que nós estamos vendo é a possibilidade de que haja um verdadeiro desmonte da nossa política externa. Porque, se nós permitirmos que haja essa politização dos cargos de embaixador, o Itamaraty, eu diria, perde, inclusive, a sua razão de existir. E, mais do que isso, nós temos que lembrar, deputado Luiz de Orleans Bragança, que o Itamaraty é um dos motivos de orgulho desta pátria. É um dos motivos de orgulho desta nação. É uma das agências governamentais mais duradouras, de maior tradição que nós temos, de serviços inestimáveis prestados ao país. Nós não podemos permitir que os cargos de embaixador, que são cargos técnicos, que são cargos subordinados ao ministro das Relações Exteriores, sejam usados para loteamento político. Nós não podemos comparar um cargo de embaixador com um cargo de secretário de governo, secretário de prefeitura, ministro de Estado. Esses são cargos políticos, de natureza política. O cargo de embaixador não pode estar sujeito a uma determinação partidária, não pode estar dentro de uma, digamos, de uma composição governamental. Isso não existe. Nós sabemos que essa PEC está tramitando na CCJ do Senado, nós vemos, portanto, e aqui poderia discorrer sobre vários argumentos, mas eu queria me deter e pedir a esta comissão que possa se juntar a mim na defesa desta carreira de Estado, desta carreira que faz parte das tradições brasileiras, do serviço exterior brasileiro e dos diplomatas desta nação, que tantos serviços relevantes já prestaram e que certamente continuarão prestando. E, portanto, essa PEC tem que merecer todo o nosso repúdio e toda a nossa atenção para que não prospere. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço, deputado Marcelo Calero. Deputado Arthur Maia, quer fazer uso da palavra, por favor? Senhor presidente, eu quero usar a palavra apenas para me associar à palavra aqui do deputado Marcelo Calero. Eu não sabia, deputado, dessa PEC que tramita no Senado da República, mas, de fato, nós não podemos...